Cesario! Pararara! Marcos André Número 5, perde para Evandro Parou, 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 parou Vai ter mudança no Leon Vai entrar o Antônio Sai o Patrícia, o número 2 E quem não está jogando hoje é Sérgio Chapelein Sérgio Chapelein não está jogando hoje no time do Leon Está só assistindo Quanto está? Primeiro jogo Vitória do Nice Sobre o Olipique O Leandro Damião detonou Segundo jogo Empate Toulouse e Santa Tienne Toulouse arrebentando Fábio fez dois gols O Fábio está ali sentado na bancada do Jornal Nacional Vendo o jogo O Fábio fez dois golaços hoje O André também fez dois gols pelo Santa Tienne Os dois foram os destaques do jogo Entre Santa Tienne e Toulouse Terceiro jogo O Nantes ganhando o Bordeaux 2 a 0 O Bordeaux perdeu o jogo O Nantes venceu Aqui está empate João vai Paris Saint-Germain está atacando Mas não está fazendo gol O Leon conseguiu empatar Paulo Meaduzzi Paulo Meaduzzi Talentos do show do esporte Artistas do Colégio Marista São José Torneio São Marcelino Champanhato Stochkov ganhando o Marcelo O Marcelo escorregou Perdeu a bola para o Stochkov Marcelo Cesario também vim para trás Stochkov passa pelo Roberto Amarante Passa pelo Daniel Passa de novo Ele vai Ele manda para fora Ele manda para fora Ai meu pai do céu Dois Um a um Ele driblou driblou Foi foi na hora H Perdeu o gol Mesquita Tá bom Tá bom Tá bom Cirurgimento está cobrado pelo Luiz Guilherme Paris Saint-Germain 1 Leon também Carlos Boderoni Carlos Boderoni está na esquerda Quem está na direita é o Antônio Stochkov Os dois times estão O Leon também está perdendo muito gol Conseguiu empatar Mas o Leite está perdendo Está perdendo gol Paris Saint-Germain perdendo gol Tá um jogo equilibrado Não Não Cara joga direito Por favor Lateral para o time do Olimpique de 1 Carlos Boderoni Evandro Carlos Boderoni joga do Evandro Antônio Vai Antônio Evandro Stochkov O Brito Júnior Pegou mal Pegou mal na bola o Brito É tiro de meta Perdeu Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá meus queridos O jogo continua Vamos lá Alexandre Tudo bem querido Tranquilo O show do esporte continua Vamos lá Caiu o Marcelo Cesario Temos mais de 15 minutos de jogo O gol não sai O gol não sai Nem do lado de camisa vermelho e branco Nem do lado azul Meu pé tá machucado mas tô de pé, graças a Deus Apesar de eu tá com o pé machucado Pé direito e pé esquerdo Os pés estão doendo Os pés estão doendo Mas estou de pé Trabalhando Trazendo alegria pra vocês Na medida do possível Todos nós temos problemas Mas Dias melhores virão pra todos que estão Na luta aí pra conseguir chegar lá Conseguir grandes vitórias aqui no show do esporte Tiro de meta cobrado Pelo jogador do Lyon Tá o Carlos Boderone Carlos Boderone Jogou no Lene O Lene quase perde a bola Quem vai é o Max O Evandro também tá nervoso, tá desesperado Marcelo Cesario João contra o Evandro E a chance O goleirão defendeu o escanteio Corner para o time do Paris Saint Germain Vamos lá, vamos lá Escanteio, quem vai cobrar? Marcelo Cesario Marcos André não vai Lateral pro Lyon O Evandro mais questão de fazer a cobrança Ele tá em todas Daí o Evandro Tá tendo grande atuação Grandes atuações Vai você Evandro mais questão de cobrar o lateral de novo Vida que segue Estoscovo tá do lado dele Bateu errado, bateu errado Marcos André Marcos André O cara Não acertou E o Carlos Boderone Lene É esporte É espetáculo É show do esporte Marcos joga pra fora Brito Júnior cobra no lateral Brito Marcos André Show do esporte Quem sabe mais ao vivo elite Ram Brent Paralman Marcos André Brito Júnior Ganhou do Marcelo Daniel Foi o Stoscov Que jogou o Borut Deu falta do Stoscov em cima do Daniel A bola é Do Paris Saint Germain, vamos lá Tá acabando, tá acabando o jogo Vida que segue Marcos André Vamos lá, vamos lá, vamos lá O jogo continua, vamos lá O jogo continua, tá acabando o jogo Vamos lá, meus queridos Aqui é o show do esporte Estamos aqui no Complexo esportivo do Herbert Ruxas, Colégio Marista São José Torneio São Marcelino O Max vai pela esquerda O Max vai pela esquerda Ganha do Stoscov, dá um chapéu Vai pro ataque Ele vai, ele corre Marcelo Cesario recebe Vai bater pro gol Vai bater pro gol Carlos Boderoni Carlos Boderoni ganhou Lá vai Evandro Evandro faz o lançamento Paulo Parou Falta do Marcelo em cima do Bruno Lançamento de Evandro Antônio O Leon vai O Leon vai se segurando aí Lá vai aparecer o irmão Marcos André Manda pra fora Ele mandou uma paulada Longe do gol Vamos pro break Daqui a pouco tem mais aqui No show de artistas Voltar